Olha só gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Vida Rural Cearense, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo eu vou estar acompanhando aqui o tio Chico Feli até o quintal ali para estar pegando umas mangas. Ele me chamou, disse que tem umas mangas para mim e me convidou para ir lá no quintal para estar pegando essas mangas. Aí eu vou acompanhar ele aqui. O tio Chico Feli hoje que está com 90 anos e ainda está aqui na Lida Diário da Roça. Bom dia, tio Chico Feli. Bom dia. Vamos lá, ele já está com o uruzinho dele aí e a gente vai estar pegando essas mangas aqui no quintal dele. Hoje ele não foi para a roça porque passou a noite toda chovendo, né tio Chico? Olha aí. E aqui está cheio de água aqui, olha como é que está aqui o caminho. Olha aqui, olha aqui. Muita água. Muita água. Passou a noite toda chovendo aqui, gente, ó. É água, meu irmão. Aí aqui é o quintal. E nós vamos então estar retirando aqui essas mangas. Eu não sei se isso ali vou parar com essa embeirmeira, vou parar. Virando uma terra ali. O chão, uma de plantas. Olha aí. 90 anos, gente. Está assim, ó. Bonzinho, bonzinho. Graças a Deus. Pulando ainda aqui essa porteira. E graças a Deus. É só gratidão a Deus. E aí sempre ele fala que quer me dar umas mangas. Sempre ele me dá essas mangas. E hoje ele me convidou para vir com ele aqui colher, né. Aí a gente olha assim para o pé. Acha que não tem manga, mas tem bastante manga. Aqui. No quintal dele. Gente, o Tichico, ele sempre gosta de andar assim, ó. No ar livre. Nem sempre. Tem bastante. Olha aí, ó. Muita manga aqui, ó. A gente olha para cima, acho que não tem, né Tichico? A gente olha para cima do pé, acho que não tem nem uma manga, né. É. Ele vai fazer aqui a colheita dessas mangas, olha aí, ó. E o suco de manga é muito bom. Hoje você não vai para a roça, né? Não. Hoje não. A gente não pode nem sair de casa, né? Tem hora que dá uma tréguazinha, mas tem hora que começa de novo a chuva forte. Aí como ele tinha me chamado para vir com ele, eu esperei. Guaxinim? Olha, aqui, gente, tem o guaxinim. Que ele é da maré, é um bicho do mato. E aí, ele gosta de comer manga aqui. Sempre, às vezes, que o Tichico, ele vem juntar essas mangas. Tem as mangas aqui que estão pela metade, que os guaxinim, eles roem. Vem aqui, ó. Aqui está esse mato danado aqui. Tem muita manga. Muito mesmo, olha aí. Ué? Aqui tem, tá aí. Só mais múrbido. Mostra aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é ele que roe, ó. Olha o guaxinim, ó. Olha. Eita, aqui tem demais, viu, Tichico? Muita manga, olha aí, ó. Tem umas aqui que ele roe. Olha só. E eu vou ajudar o Tichico aqui, juntar essas mangas aqui. Olha, gente. Ele faz um estrago grande, viu? Ué, desculpa, tá aqui no rio da faculha. Eu vou ajudar aqui o Tichico febre. E aí, eu já mostro pra vocês. Olha só como é que está aqui de manga, gente, ó. Estava tão pesado aqui os galhos da mangueira, que o Tichico febre teve que colocar uma escora aqui, né, que a gente chama. Olha aí, ó. Olha. Muita manga, muita manga, minha. Olha. Uma escora aqui que ele teve que colocar. E, olha, muita manga. Olha só. É manga demais, viu, Tichico, velho? É, claro. Tem manga demais. Você não juntou ontem, não? Hum? Você não juntou ontem? Foi, eu juntei um monte, mas... Mas ontem eu não vinha aqui. Tem bastante. Aí aqui você colocou porque estava muito pesado, né, Tichico, velho? É. Caiu em todos os tempos. Por que caindo? Agora, o Tichico, velho tem... Agora é difícil você até comer, não é? É. As mangas não são boas, não. As mangas não são... Do enredo não são boas, não. Acho que é porque é chuva demais, não é, não? Eu acho que sim. É caindo todo o tempo. Eu dou muita manga. O pessoal chega e me leva. Hoje eu vou juntar aqui uma grusada para o Lúcio, para não passar a dar certo. E aí passar a boca da noite. Aí ele já dá. Eu vou dar uma pausa aqui, gente, para me ajudar ele aqui. Aí eu mostro aqui para vocês. Então nós estamos aqui tirando as mangas, gente. E está se iniciando, então, mais chuva aqui. E vamos estar pegando essas mangas aqui rapidinho, porque começou novamente a chuva. E aí o Tichico, velho vai juntar só as melhores ali, porque tem bastante que o Guaxinim andou comendo por aqui. E aí ele leva essas mangas e aí vai dando para os irmãos dele, para os netos. E ele já pediu para me pegar umas aqui também. Aí eu trouxe aqui a sacola e vou colocar aqui dentro dessa sacola. Então eu já colhi as mangas aqui com o Tichico, velho. A chuva deu uma tréguazinha de novo. Agora eu vou estar aqui na casa da Comade. Ela me chamou, gente, para me vir pegar a graviola. Sempre ela também dá a graviola para a gente, porque como aqui no quintal dela tem muito, aí ela sempre chama a gente também para estar vindo pegar a graviola. Aí eu vou estar mostrando mais um pouquinho para vocês aqui dessa minha manhã na roça, com muita chuva. Olha como é que está os caminhos por aqui. Olha, gente, aqui o Nastásio. Diga oi aí, Nastásio. Fale oi. Oi. Está vindo ali de baixo, foi olhar como é que está o brejo aí para baixo. É. Nastásio veio aqui para ver se o compadre tem um cabo de foice para dar aqui para ele, para ele brocar, né? É, o Carlinhos foi passar ali um mato para o lado, o Cabral foi cheio, acabou. Quebrou. Eu botei no mato. Eu vou passar ali no lado. Olha se acha, né? É. Estava ali para baixo para o tanque, era? Está, ele, o Carlinhos, sei lá, olha, a roça da outra esquerda, tudo dentro da roça nova. Brejado tudo. Carlinhos não tem aquele tamanho, não é? Uhum. Olha, tudo dentro da roça nova dele. Ele passou lá agora. Depois eu vou lá olhar. Não é. O tanque. É a mesma tarde. Peguei a roda no marinho, sabe? A gente pulou de casa na ovo, viu? Sabia a raiva. Meu Deus do céu. Aí eu gostei aí. Olha, eu tenho a mãozada. Toda a churranha, você foi trabalhar. Olha, o Carlinhos foi aí, é como a gente põe. Eu com calor. Eu sei com frio. Está com calor? Eu vou trabalhar. Eu fui. Eu fui. Você foi essa noite da parte da roça? Ah, eu fui. E era o que ela mexeu? A gente filmando aí. Olha, gente. Então, eu encontrei aqui por os caminhos o Nastácio. Trabalhador aqui da roça também. Estava ali para a roça. Mas aí a foice dele quebrou. Tem que voltar, né, Nastácio? Foi. Pois é. É, já, é dez horas já. É dez horas? Já. Ele saiu cedo, está todo molhado aqui, olha. Tudo molhado. E está tudo brejado. Pois vamos. Eu vou acompanhar ele aqui. Completou o ano? Parabéns. Quantos anos? 78. 78 anos? 78 anos. Graças a Deus, não é, Nastácio? Não, 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 não. Hoje é quinta-feira. Foi terça, não é? Terça-feira? Foi terça, não é? Foi terça, não é? Dia 25, não é? Dia 25. Foi, valeu. Dia 25, não é? Dia abril. Dia abril, não é? Foi. Eu comprei o terceiro alicômetro. Foi terça, não é? Foi 25. Mais um ano de vida, não é? É, mais um ano de vida. Pois é, gente. Porque ele foi hoje para brocar. E aí a foicinha dele quebrou. E tem que voltar agora para casa e amanhã retorna, não é, Nastácio? É, mas não é? Pois é, isso aí. Pois, tudo de bom para você. Tchau, Nastácio. 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 Tchau, Nastácio.